E aí, saiu família. Eu não sabia, Gustavo. Eu não sabia, Zé Léo. Olha esse coisa. Olha, eu não vou fazer esse vídeo no meu canal. Olha, eu não vou fazer nenhum vídeo no meu canal, para os canais da escola. Aí, Brilhão, vai mandar uma fala aqui para o vídeo? Também. Olha, eu não vou fazer nenhum vídeo no meu canal. Não, é assim, olha. Fala, mãe, faz o cheirinho. Todo mundo coloca a boca.